Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez estou aqui trazendo para o canal um desafio junto com a minha prima Oi galera, estou desanimada, eu sei, vai não Por que desanimada? Agora pouco você está falando Não, porque eu me dei vontade de dar entrada de novo Então eu vou seguir organizada Oxi E a gente, como você viu aí, vai ser uma palavra e uma música Eu nunca trouxe esse desafio aqui para o canal, estou trazendo aqui pela primeira vez E a gente selecionou uma palavra cada um Cinco palavras, né? Cinco palavras, mas a gente vai fazer só três Porque vai que está muito difícil E... É isso, e está aqui, ó, palavras do inovador, eu escrevi E a minha prima... Palavras de Júlia E... E... Nossa, aqui é muito baixinho nesse vídeo Então, vamos para o jockey-pou, três neguinhas Para quem não sabe o que é jockey-pou, é pedra, papel e tesoura, é de mim mesmo É de nossa vida, a gente é pobre, tem que falar, já que é pobre aqui Lozera O que eu fiz? Você que pegou a tuara para mim? O que eu fiz? Você que pegou? O que você fez agora? Foi! 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 Galera, desculpa se vocês comentaram nada a ver com o vídeo, tá? Dois a um, a última é a última nenhuma Eu começo! Ela começa! Ai, não! Vamos lá! Tem que ser por ordem, hein? Tá! A primeira palavra é raridade Sua raridade Eu sei que música que é Eu sei que sua raridade não está naquilo que você gostou É, é a música da igreja, tá? O que é? Anderson Freire É da igreja Porque é muito linda Vai logo Ai meu Deus Um a zero Um a zero Um a zero pra mim Agora Ó Eu não vou falar por ordem Eu vou deixar isso aqui por último Eu posso Night Que? Night Night? Night É do Brasil Só tem música brasileira aqui, hein, galera Jesus Night Night Nossa, eu fingi que eu tava cantando Mas tipo, dá pra ver Night? Cama aí, gente Eu vou perder a música aí Night Gente Tô com sorte Gente, eu tenho essa música É de alguém famoso? Um famoso? É, minha mãe gosta dele Bastante Vai pro São Lima? Uhum Gente Ah Não, calma Um Não, calma, eu sei, calma Eu vou fazer aqui os números, ó Vou chegar no dez e acaba o tempo Calma, vai devagar, velho Eu não fiquei fazendo Eu tô indo devagar Mas porque eu respondi rápido Para Calma Gente, qual que era a música? Eu não lembro Pode falar? Pode, vai logo Tá, então tá dois a ver Eu acho que não Você não ganha ponto Ganha sim Não ganha não Não? Não Vai Vai Calma Qual que era? Qual que era? Qual que era? Você tem uma Eu posso fazer agora? Eu tenho dinheiro Posso? Olha como é coisa que era Que ela tinha assanhado Tá bom Tá bom Eu vou arriscar Eu vou arriscar as palavras que você já... Eu também já sei Maradona Por que que você deu? Porque eu tenho um homem que faz aqui, galera Eu escrevi um monte de coisa na mão Percebemos Agora a próxima palavra é... Hayar 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 Não conheço Hayar Gente No hayar Gente, esqueci a música agora Gente, qualquer música... A livraia tem a livraia Qualquer música que tiver com esse nome Seja sendo brasileira Sabe? Ah, sim Sua mãe tem você também Que o seu mãe gosta bastante Não, eu gostei É sim É? É Eu acho Vai, começa a contar Dez Não fala Não fala Que me deixa nervoso Eu não sei Eu não sei Eu não sei Acabou o tempo Vai Posso falar? Pode, né? Até eu sou a Raya Gata bonita Mas eu tenho malada Pera aí Calma, não é isso É sim Não, não Não, não Pera de bolsa não Até eu sou a Raya Ah, é Nossa, eu não queria mover Eu lembrei Ah, é Nossa, é isso Eu lembrei Leão Leão Leão? Nossa, tá bom Quer ver? Calma aí Deixa eu ver Tá escrito aqui, ó, galera Procura aí Meu Deus Como é o Eduardo Mônica? Não sei Nossa, velho Galera, eu pausei aí Tá, mas já tô de volta Desculpa aí É da música É da música Verde e Mônica, meu É a música E o pedaço Ah, o pedaço Bosta Não sei a música Tem ela direito Conta a ponta Você não sabe a música É pra falar a parte Festa estranha Estão longe Muito longe Eu sei a outra parte Ixi, então, ó Não, calma Até você acertar Do leão Meu Deus Tá lá leão Meu Deus Não me fala leão Meu Deus Eu sou leão Mas você calma com a boca A Mônica vai ver Eu sei Você não vai acabar Para de fazer isso Você tá fazendo Esquecer Para Doidade de camelô Oi Boa, calma Meu Deus Doidade de camelô Ela fazia medicina E falava Não Ela era de leão E ele tinha Dezesseis Não O que você quer dizer Que ela era de leão Não sei, eu acho que ela é mais velha Vai Foi eu agora Agora você não vai sair Do meio Tequila Não Não sei Nossa Nossa Eu sei que a música aqui é Mas eu nunca ouvi essa música direito Você pode ouvir o refinal Eu não sei Nem o refinal Eu não sei se é Canta de novo Do jeito que você estava cantando Eu não sei se é Vai falar Eu não sei essa parte Eu nunca ouvi essa música direita Eu ouvi o cara passando na frente da escola Eu ouvi Passou Hum Eu não sei Eu não sei Eu não dou a música Nem para você cantar Existe Aqui, ela vai falar assim Ela gosta muito de viagem, vodka, te equilibreja, mas eu não me escuta que o namorado não deixa, nunca foi ouvir a camocinha. Nossa, agora eu vou apelar. Ouvir. Ouvir. Eu ouvir essa... Não, calma. Não é ouvir palavras, tá? Ah, eu tô mostrando a tela, mas eu vou ver o que tem. Não é. Não, mas tem uma dele que tem a palavra ouvir. Tem sim. Tá, mas não é dele que eu queria. Mas não precisa ser dele. É. Não sei nem porque eu não tenho uma música. Tá uma zero ainda, galera. Eu ouvi. Pô, tá difícil esse negócio, hein? Ouvir, meu Deus. Galera, não coloquei música, tá? Porque não deu. Ouvir. Vai logo. Calma, filho. Ouvir. Minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Acabou. Então, dá a parte que eu vou cantar agora. Não, não acabou. Era pra você ter cantado mais rápido. Não precisa cantar de lá de trás ontem a parte. Ó, eu não passou muito tempo. O homem não tá muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode ser É do seu beck degra-li Ah, nossa. No final Eu sei que vai voltar Gente, isso tem a ver com ouvir? Aí fala Eu nunca ouvi você Eu nunca ouvi, não ouvir Ouvir, é O que veio fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer O que é essa música? Cristiano Araújo, filha Ele já morreu Que campo querem saber Se eu escutava Ué, nada é Eu vou conhecer Saber de quem que canta Negra ali Oxi, as pessoas são Vou saber o que é Tequila Eu nunca ouvi Quem é Negra ali Me fala Não, eu sei Eu, eu, eu sei Eu acabei de mudar Mudar meu, desculpa Mudar minha opinião Eu falei O que eu falei? Eu não sei o que eu falei Eu falei que eu não conheço O Tava Ouvir Eu não sou funkeiro Eu também não sou funkeiro Não sou mais funkeiro Não, mas é porque é Missa pequena, Missa menor Eu acho legal Nora Nora É do Nossa Senhora Nossa, é Negra Mas tem uma Não, não é É que ela Não é do Nossa Senhora Não, não é Nó Nora Dez Não, o que é isso, filha Nossa Você tem um hábito comigo Não foi louco Não foi não Eu deixei se cantar aí Eu até pausei o vídeo ainda Não para de fazer isso Eu não conheço essas músicas Eu tenho a música da minha folha Sim Agora vai Eu não conheço música assim Diz isso Diz isso É assim, ó Perfumada Despara qualquer Quem canta essa música? Tudo de bom Pode carimbar Que é top Onde ela passa Chama atenção e arrasa Ai meu Deus do céu Essa é Aí ele fala Quem me dera Não, eu esqueci o rapaz O que você falou agora? Eu não sei Eu não conheço Essa música Eu tenho Missa pequena e Missa menor Deus falou Eu sei, eu juro por Deus Se você quiser ouvir depois Mas eu não conheço Eu não conheço Eu sou fanqueiro Eu não sei Eu não sou fanqueira Mas eu não sei Mas a maioria das músicas que tem aí é funk Mentira Mano, na moral Tá uma zera faz um tempão Na moral Pra acabar Agora vai ser a última rodada Mentira Vai terminar comigo Porque você começou Então termina comigo Marasmo Quero ver O que? Marasmo Quero ver Marasmo Marasmo O que é isso? Não sei Quem que é que foi desgraça? Marasmo É Eu já te vi música dele aqui Quem é fã sabe Quem canta isso? Julia Legião Urbana Falei o cantor Pá Nossa Sou muito fã É índio É aquela criptica Que índio? Não tem nada a ver É É É Floresta Como é? Floresta Caboclo Não sei Ah Como? Não é pro começo da música Aí fala assim Não vou me lembrar Não tinha medo Tal João Santo Cristo Era o quinto Doisão Quando mesmo Ele se perdeu Eu não sei mais nada Meu Deus Quase que eu cantei Você pulou a parte que falava Ai Como que é o começo? Não sei o que eu falei Não tinha medo Tal João Santo Cristo Era o que todos diziam Quando ele se perdeu Fala outra parte Ai Nossa E fala outra parte? Não Se fala outra parte Você vai acertar Não vou não Eu não lembro essa música Mais Mas é Santo Cristo Mas se eu falar Vou falar o nome da música A parte que fala? Não 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 Acabou galera Nossa Que jogo chato Nossa Esse daqui foi muito desagradável Ai meu Deus É Ó Não tinha medo Tal João De Santo Cristo Era o que todos diziam Quando ele se perdeu Deixou para trás O do marasmo Da fazenda Só para sentir no seu sangue O ódio Que de azul Líder Quando criança Pensava em ser Mano Uma música Da hora Ai Ela é muito gástica Qual que eu vou gravar uma música De 9 minutos Não precisa gravar É só saber o começo Ah Piora ou né Vocês só riam o meio O desafio vai ser gravado Não Felipe Eu quero mais O desafio vai ser gravado Em vídeo diferente Cala a boquita Não Eu quero mais Eu não escrevi mais Você escrevia essas Mentira Eu escrevi Eu escrevi Eu escrevi Eu escrevi Eu escrevi Então galera O vídeo vai ficando por aqui O desafio do vídeo Ai Deu Falta a primeira palavra Mas a minha também O combinado Era 3 Já está muito longo Eu acho que O desafio Vai ficar separado Desse vídeo Tá galera Fui galera Tchau